Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, tropa, olha só, base pirâmide do Alpha, bem full steel já, tropa, o muro já tá todo full ferro, full rastrador, enfim, tropa, olha só, vamos raidar hoje a basezinha aqui, infelizmente o cara ali, galera, acabou entregando o local da base, né tropa, com a loja, né, bem, então vamos lá dar aquela conferida, né galera, pra ver se a base é boa, pra ver se compensa a gente raidar, mas de qualquer forma a gente vai raidar ela lá, tá bom? Bom, tropa, vocês podem ver ali que o servidor tá com 79 horas, tá, eu acabei me perdendo, galera, é, negócio de sequência de vídeo, tá, então, tem muito vídeo já no celular, galera, acabei me perdendo aí qual que é o vídeo que vai primeiro, qual que é o que vai depois, e é difícil, galera, você na hora de tá editando ali, ficar olhando o tempo do jogo, tá, pra você ver qual que é o vídeo que vai primeiro, tá, galera, então hoje, como vocês podem ver, esse servidor tá, por exemplo, com 79 horas, tá, já tava mais pro final do servidor, é, e outro dia eu posso postar vídeo pra vocês mais do começo do servidor, tá, tropa, infelizmente eu acabei me perdendo aí da sequência de vídeos, tá, Mas eu vou trazer todos os vídeos pra vocês, tá bom? Bom, na verdade, nem todos, tá, tropa, tem alguns raids que eu fiz, é, que eu descobri depois que eram haters, tá, galera, que os players que tavam na base, que tavam jogando no servidor, era hater, então, galera, como eu sempre falei pra vocês, né, do começo do canal, eu sempre disse pra vocês, galera, eu nunca vou dar moral pra hater, tá, sempre vou dar moral, mas tá, as pessoas que tão ali me apoiando, tá, então, eu nunca vou deixar de dar moral pra alguém que tá me apoiando, tá, então, eu nunca vou deixar de dar moral pra alguém que tá me apoiando, tá, jamais, tropa, jamais eu vou dar moral pra hater, como eu sempre falei pra vocês, tá, e essa é uma promessa que eu vou cumprir do começo ao fim, tá, Bom, galera, aqui eu vou começar a raidar pela lateral mesmo, porque, aparentemente, é uma base bunker, aparentemente, não é uma base bunker, é uma fundação bem alta, então, galera, pelo teto, acho que não compensa raidar, tá, por ser uma base bunker, tem mais teto do que o normal, acho que é um posto mais pela, é, pela lateral mesmo, tá, tropa? Eu já coloquei essa cobrinha aqui fora, como vocês podem ver, eu já sei mais ou menos que o gabinete tá pro lado de cá, tá bom? Beleza, faltou duas ainda? Acho que faltou duas, né? Vamos ver agora, Não quebrou ainda, Ah, faltava quatro, Ah, não, era cinco ainda que faltava, é porque tava fabricando, Beleza, Ah, bam, platin! Ó, viu? Isso também vai ser o danozinho, bem na frente na hora. Beleza, colocar a escadinha aqui agora, vamos subir, Começar a bugar a mira ali, né, tropa, pra ver como é que tá. Ó, porta sem cadeado, Play, oh, Deus do céu, platinato, se não faz um trem desse bem. Isso aí, o platinato fazendo platinagem, né, ó, Eu já coloco a bomba ali, já dá dano nas duas portas. Se não, falo pra vocês, galera, ó, Nunca deixe a porta sem cadeado, tropa. Aqui, por exemplo, eu gastaria oito TNT, Por quê? Tem duas portas, certo? Então, se tem quatro, tem que estar na porta de perto. Ali, como uma porta tava aberta, Então, eu já coloquei na porta de dentro, E na porta de dentro, já dá dano na porta de fora, tropa. Então, eu acabei economizando quatro TNT, tá bom? Agora aqui, galera, eu vou pelas portas mesmo, Acho que fica mais barato. Beleza, explodiu, ó, Aqui já tá praticamente no luxo, Praticamente não, já tá no luxo, né, tropa? Posso fazer parede dupla, acho que na parede dupla, não. Ó, mais portas sem cadeado lá na frente, Se eu quebrar essa porta aqui da outra lá da frente, Não tem cadeado. Beleza, tem dois aqui, Mas tem dois carinhas aqui perto, galera. Tem muita gente que não sabe, Tá me falando lá no servidor, No servidor do, galera, que eu sou a DM, Tem muita gente falando, Ah, eu vou ter quatro pessoas na base. Na verdade, não tem, galera. O repórter, quando você olha, Ele não mostra quem tá na base, Ele mostra quem tá perto. Beleza, explodiu, faltou uma. Ah, faltou cinco ainda, eu acho. O repórter, galera, pra quem não sabe, Ele mostra quem tá perto de você, tá? Ele não mostra pra quem tá na base, tá bom? Mas, de qualquer forma, galera, Eu tô 24 horas olhando o servidor, tá? E, galera, também tem muita gente entrando no servidor, Falando que é a DM, tropa. Só tem dois ADMs no servidor, tá? Um é eu, e o outro é a DM que eu coloquei, tá bom? Não tem outro ADM no servidor, tropa. Só tem dois, tá bom? Não existe outros ADMs no servidor. Tem muita gente falando, Ah, ADM abusa, ADM abusa, Sendo que o cara nem ADM não é, tropa. Não tem outro ADM no servidor, tá bom? E o ADM que eu coloquei também, galera, Não vale, galera. Eu tô olhando 24 horas todos os players, Inclusive o ADM, galera. Eu tô de olho em todo mundo, tropa. 24 horas. Quando eu não tô com uma conta, eu tô com a outra. Então não tem perigo, galera. Eu comecei a criar servidor mod, galera, Pra ficar um jogo justo pra todo mundo, tá? Porque no servidor oficial, galera, Infelizmente, hoje em dia não existe mais justiça, Não existe mais um jogo justo no servidor oficial, tá bom? Então, é por isso que eu tô com o servidor mod pra vocês, galera. Na verdade, é pra vocês, tropa. Pra vocês começarem a se divertir no jogo. Porque, infelizmente, o Lash, galera, Ele tá trazendo só raiva, né? Só raiva pra todo mundo, tropa. Quando você não perde pra... Não passa raiva com o ruchador, Você passa raiva com o hack, né, tropa? Infelizmente, na verdade, Agora o ruchador é com o ruchador, Jogando em 30, 40 pessoas, Eles ainda agora estão jogando com o hack, né, tropa? Então não tem o que fazer. E não adianta esperar nada do Lash, tropa. Porque o Lash não vai fazer nada, tropa. Infelizmente, essa é a verdade do Lash, tá? Os criadores do jogo não vai fazer nada, tropa. A única coisa que eles vão fazer, na verdade, É lançar a skin, tá bom? Enquanto tiver trouxa comprando a skin, galera, Pode ter certeza que ele não vai ter Nenhuma responsabilidade de arrumar nenhum tipo de bug, tropa. Mas essa é a vida pra nós, agora vamos lá, Começar a quebrar a cabra do patinal, isso aqui. Eu achei que era do outro cara ainda. Essa base, ó. Rouba em ferro, não vou levar. SMG também não vou levar. Eu uso também, nem uso, não tô levando mais pra base, tropa. Tem dois baús já na base de U, Tem dois baús de U, Um baú de SMG, de famas, Que eu vou querer fazer o L depois. E tem dois baús de cada, De arma, de 5,5,5 E dois baús, um baú de arma M762, Que no caso é M762 e AKM. Aí, ó. As portas tudo são encadeadas, ó. E tem aqui, as portas tudo vazia. E aquele negócio, tropa, prejuízo insano. Ó, 41 de pó branco só. Mas tem bastante pólvora na base ainda, tropa. Na verdade, pólvora não, né? Tem material queimando. E na hora que terminar de queimar, Vai dar bastante pólvora ainda, tropa. Vai dar muita pólvora. Só eu acho que vou ter que chamar um pouquinho mais de combustível, né? Tem pouco combustível já na base, Não vai dar pra fazer muito explosivo. Apesar de no final de vezado, Eu falei muita gente, Só o combustível me derrubou assim, Muita data. Não sei se eu ia matar esse pet nosso, Mas eu vou matar, tropa. Eu vou deixar ele aqui, não. A pedra também... Opa, combustível já ia deixar pra trás, ó. Steel. Pedra também não vou precisar mais. Eu deixei um baú inteiro, galera. Na base de ferro, Um baú de pedra, E um baú de madeira, tá? Um baú de madeira, de pedra, Não preciso mais. Mas mesmo assim, Eu deixo na base, galera. Porque eu sempre uso o jarvan, né? Pra fazer jarvan, Aquelas corrinhas. É, pra enfrente a base dos caras que eu vou raidar, tá bom? Então eu sempre deixo um baú de pedra lá na base. Ó, aqui, galera. Eu tava passando aqui, Eu vi um platinose dando tiro. Eu acho que ele tava fazendo cartão, galera. Ele tava atirando nos guardas infectadas aqui, tá? Aproveitar e dar aquela passadinha aqui insana, né? Pessoal que eu tô cheio de luz, tropa. Se eu morrer, eu tô meio lascado, né? Mas pelo barulho da arma dele, tropa, Era uma usa ou uma famas. Então eu acho que de qualquer forma, Eu vou acabar matando ele, tá? Cadê? Eu acho que ele tá ali atrás, tropa. Tá atrás das caixas. Platin, tô te vendo? Nem pra ter uma granada aqui agora, hein? Tá, tá atrás da caixa. Ele tá com medo, tropa. Ele não vai me atirar? Tá com medo. Oi, bem! TTT libera, libera. Chuva de 60. Respeitou a arma, velho. Jure o quê? Meu Deus, Platinowski. Janelha de estilo, bota a triturar tudo. Ó, 3K de pólvora. Meu Deus, Platinowski. Vem ir pra cá fabricando pólvora. Ah, na roupa de osso aí também não, né? Platinowski. Dois tiros já era. Bom, galera. Outra coisa também que eu vi, ó. Tem uma sala azul, tem um cartão roxado. Eu não vou nem fazer sala, não. Outra coisa que eu vi também, galera. Lá no servidor do que eu tô saindo na DM, eu vi muita gente, galera, usando M4 e roupa de couro. Platinowski não se faz uma coisa dessas, Platinowski. Se você não tem roupa pra poder usar arma, não usa, bem. Usa uma fama, uma SMG, sei lá, qualquer coisa. Mas não usa uma M4 com roupa de couro ou roupa de osso, Platinowski. Você morre muito fácil, Platinowski. O cara de pistola, de 38, consegue te matar. Vê se eu tô chegando aqui na base, tropa. Bom, galera, outra coisa também pra vocês, né? Acabei chegando aqui na base, galera. Olha só. Já que tinha caído o drop, né, galera? Lá na nuclear. Eu vou aproveitar e vamos lá, né, bem. Vou levar aqui, tocar 4X também aqui na sniper. Vamos lá na nuclear, tentar pegar o drop, né, tropa. Lembrando que o meu carro tem cadeado, tá, galera? Então, outra dica pra vocês, tá? Pra quem joga solo, bem. Se você tiver um carro, galera, com cadeado, tropa, é muito apelão, tá? É muito apelão, galera. Ninguém consegue pegar seu carro. Você para aqui, ó. Igual eu parei, ó. Fica do lado do motorista, pega a arma na mão e fica só esperando. Olha lá, ali mesmo eu tô vendo o Platinowski, ó. Bem no cantinho da casinha lá, tropa. Agora eu entro no carro e vou pra cima do Platinowski. Se ele atirar, vai gastar munição e não vai acertar eu. E oi, bem. Tem que ter liberado, liberado. Show de 60 Platinowski respeito ao Alphabet. Bom, aqui, coitadinho, ele foi subir na... Ele deu bug aqui de subir, né, galera? Como você vai subir nas coisas, infelizmente, você trava o personagem, tá? Não tem o que fazer. O que que tem aqui? Nossa, tava fazendo cartão ainda, ó. Ó, roupa de ferro. Mesmo assim, ó. Mesmo roupa de ferro. Tomou 50 de dano, galera. Cada tira 50 de dano. Imagina numa roupa de osso. Imagina numa roupa de couro, então, galera. Pra quem viu, quando... Nos Platinowski, por exemplo, que eu vi lá no outro servidor. Tá jogando de M4 e roupa de couro, velho. É dois tech, Platinowski. Dois não, um tech só. É um techinho, você já tá no chão, Platinowski. E perdeu o seu M4. Que é 50 tipos de você fabricar, viu, Platinowski. Não é baratinho, não, velho. Putz, eu vou matar logo. Já tô liberando. 102. Drop já vai abrir. Ó, ninguém mais no drop. Acabou. Beleza. Ó, veio o Uzi. M762. Lança. Fama. C4 de novo. Já tem... A quarta vez que eu pego o drop que vem C4, galera. Eu achei um no começo do servidor, né. A gente tinha um drop com C4. Só que eu não consegui pegar, né, galera. O Platinowski pegou. Aí depois eu consegui raidar o Platinowski com TNT mesmo. Aí acabei pegando a C4. Bom, galera. Aqui cheguei na base. Olha só. O Platinowski aqui passando coordenada, né, tropa? Crude Oil. Aí o que o Alfa vai fazer, bem, vai lá dar uma bisoiada, né, tropa? Ver o que que tem lá. Então vamos lá, né, tropa? Vamos lá na Crude Oil. Vamos lá nessa coordenada. Vamos ver o que que tem. E continua no próximo vídeo. Valeu. Tchau. Obrigado. Fui.